Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a parte 7 do detonado completo de Crash Bandicoot 4, it's about time e nós estamos de volta aqui agora no pântano do mosquito, alguns dias atrás aqui tá, e estamos prestes a ver uma nova gameplay aqui no game que honestamente, eu não sei se eu digo que é a minha favorita, mas definitivamente é uma das minhas favoritas Saber quem a gente vai jogar com quem hoje? Com o icopão mano, jogar de icopão, pois é velho galera, chegou a hora de vocês jogarem com o Jingão na massa, também conhecido como Jingodile, também conhecido como Mac Jingão, também conhecido como Icopie, então bora começar essa parada logo porque estou ansioso, tá? O nome da fase é comida caseira, e vocês vão entender o porquê isso Comida caseira, vocês tem que concordar que é muito melhor né? Aquele arrozinho feijão frito, um bifinho assim ó, bem caseirinho É, tudo bem que ele não usa exatamente um bifinho frito aqui ó, um bagulho um pouco mais asqueiroso que isso Não, a comida caseira dele é meio Chernobyl, tá ligado? Meio? Vocês vão ver como vai ser a comida caseira dele aqui, vocês vão ver, vocês vão ver Isso fora de contexto é tão errado Eu sei Eu sei, eu acho que vai ter cutscene, vai ter cutscene agora né? Vai, opa Só quando o loading passar, três anos de loading, tá ligado? Ah, espero que eles não levem um ano pra lançar pet pra isso Ai, 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 caramba, mas que fome Cara, o dublador do jingle nesse jogo é a melhor coisa, velho Porcaria que o chefe morcebo cozinha naquele casebre imundo Venha para o Jingles Diner Ainda do Jingles Diner pode não ser legalmente classificada como comida Consuma por sua comida e risco Sintomas por comer do Jingles Diner podem incluir fadiga Aumento do a dor corporal, comportamento irresponsável Pensar demais no seu tio Pensar demais no seu tio O que que isso tem a ver? Ei, fora do meu recorrente Você ouviu o diálogo? O que? Cara, isso foi fantástico Meu Deus Pois é galera, como vocês viram O Jingão da Massa, ele decidiu abrir aí um restaurante Só que ele tá tendo alguns problemas, né? Tem uma galera tentando invadir a parada E você joga aqui com o Jingodalho pela primeira vez Só que agora ele não tem mais o lança-chamas Como vocês devem imaginar Ele tem essa parada aqui, ó Que é basicamente um aspirador de pó, tá ligado? Ele emplanada é muito bom Uma planadinha é muito bom Aqui, ó Você não pula duas vezes Mas se você segurar o botão de pulo Ele dá uma planadinha Que é bem útil, tá ligado? Importante, segura, né? Porque eu trouxe aqui Morrei algumas vezes Porque eu achei que era pra apertar duas vezes É, você tem que segurar o botão aqui, tá ligado? E ele tem um giro que, honestamente, pra mim É o melhor giro do jogo Porque é um giro gigante Morrabão, tá ligado? Morrabão ferrado E você também pode Aspirar as caixas Olha que satisfatório pro molho Só que isso Pera, só te prepara, hein Gavis Vamos já contar uma coisa Que é a seguinte As fases do Jingodalho São as fases que mais vai ter caixa Aperta aí o botão pra você ver É Essa é a primeira Essa é a primeira fase do Jingodalho Pular na caixa de TNT Eu tenho cara de bandicoot Ah, olha aqui Não Isso, gente Quase que eu me explodi já aqui no magulho Pois é, vai ter bastante caixa fora de alcance Então é melhor você ficar de olhos abertos Esquerda ali Opa Tem a sensação que você rouba a caixa do cara Tá ligado? Ele fica puto É muito bom E detalhe Tem um certo trecho aí Que o Jingodalho Ele fala um palavrão Eu fiquei meio chocado com isso Porque na versão inglesa Ele chama os caras Vocês vão ver esse trecho Quando chegar Não tem nada aqui Não, só usa Ah, e dá pra vocês Sugarem as nitros também, tá Mas não façam isso Porque senão vai dar merda Então explodam elas É Barril de TNT, sim Recomendado A Jingodalho A Jingodalho A gameplay do Jingodalho É extremamente satisfatória Na minha opinião, cara Eu acho muito massa A gameplay dele É muito massa Ele jogou com esse treco aí Vai chupar Olha lá, agora, agora Ah, malditos Eu vou pegar cada um de vocês Na versão inglês Dessa fala aqui Ele fala bastards, mano Ele fala bastardos, velho E é tipo meio que um palavrão lá fora Tá ligado? É, mano Eu fiquei meio chocado Quando eu fiquei sabendo disso Taca aqui no bagulho GG É por isso que é fácil farmar a vida, né Olha, mano Essas fases vão ser as que mais Vocês vão pegar um Pra ver as do Jingodalho Com certeza, velho Tá, peraí Joga TNT no safado ali Isso é muito bom, velho Cara, acertou O que? Peraí Primeiramente Acerta o óculos Bom, obrigado O que é uma placa de... O que tá escrito na placa ali esquerda ali, ó A ERIRA Isso é uma ERIRA? Pra mim, eu achava que era uma máscara É, lógico que... Aonde isso é uma máscara, velho? Eu não sei Parece os cabelinhos da máscara do lado Sei lá Eu achei que era uma máscara isso aqui Definitivamente você precisa de óculos É, eu preciso Inclusive a joia escondida dessa fase É bem fácil de ser encontrada, tá? Era? É, e você precisa... Caralho Nossa Com bem bonito, velho Ó Quer chamar o EV, mano? Puta porra aí Eu quero, ó Eu mesmo que fiz as toalhas de mesa Pois é, o Dingão fica puto E eu fico com dó dele Porque nesse jogo Ele não é um vilão Muito pelo contrário Ele tá aposentado, tá ligado? É, ele tá de férias Não, mentira, aposentado Ele se aposenta e abre um restaurante Porque ele não quer mais saber Mas, mano Eu adorei o fanservice que eles fizeram com o Dingo nesse jogo Eu acho que é muito merecido Porque o Dingo é o vilão, assim, que a galera mais gosta No geral, tá ligado? Não, é ali que tá É aí ou não? É aqui, é ali É aí, você vai ter que dar aquela planadinha maravilhosa, hein? Pera aí, eu vou tentar fazer um bagulho aqui Pera Não, pera, vai dar ruim Calma, é Você tem que acionar o negócio bem no finalzinho Isso Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ih, já foi Tinha coisa lá? Pera aí, vai, mas eu tinha quase certeza que tinha a caixa aí Tem um crocodilo ali embaixo Hum Não tem nada Tinha algum canto que tinha a caixa escondida, mano Mas não lembro se era aí Não, volta Não é aí mesmo, não Onde tá a joia, não Não, não, não Era em algum canto aí, se não me engano Aqui no restaurante? Se não me engano, não era Ah, eu posso ir sugando tudo É mais fácil, né, do que ficar caçando Não, mas as caras É que a caixa em questão Ela fica Eita, prega Eu esqueci desse maluco aqui É que a caixa em questão Elas ficam meio longinho, mas É que eu peguei as caixas dessa fase aí Eu lembro que tinha uma sacanagem Bem aí no restaurante Além da joia Eu não lembro se eu peguei as caixas Porque é muita caixa, velho Ah, e ele não dá Ele não dá abundada no chão, tá, gente? Então É, ele não dá Fica ligado Mas também não tem caixa de metal Se bem que ele tem rabão, né? Ele podia dar uma abundada Ele tem rabão Quê? O que aconteceu? O cara atirou, né? O cara se... Acho que acertou Acho que o cara acertou no maluco Sem querer Foda-se Esses caras são meio troços Esses tiozinhos aí Ah, não, não, não Mentira, esquece que não... Puta que pariu Não, mentira Eu acho que eu lembrei onde é Tem uma parte que você vai destruir uma madeira E vai te levar pra um caminho alternativo Eu acho que é ali que estão as caras Mamadeira? Mas você vai mamar? É, você quer dar uma direita Pss, 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 pss Tá Só pra confirmar se não tinha caixa aqui Bom Primeira morte já foi, tá ligado? É numa rota alternativa É numa rota alternativa Tipo, chega uma hora que você vai pegar um barril de TNT E você pode estourar Uma parede na direita, se não me engano E tem caixa naquela parte Não é uma principal É uma parte secundária que tem caixa Porra, que delícia, não é mesmo? Ah, inclusive, ó Quando você tiver com alguma coisa no sugador No sugador Quando você tiver com alguma coisa no bagulho Você não pode, tipo, pular duas vezes e dar planadinha, tá ligado? É, mas isso é meio óbvio, não? É porque eu sugiro Nossa! Você gostou desse combo, né? Pode falar Você adora esse combo, né? Eu não tava fazendo isso que eu tava jogando Só pra constar, eu acho que é aí, hein? Não, não, não Não, é mais na frente É mais na frente É visível a parede que você tem que destruir Peraê Joga no alvo ali, ó Ali? Isso, assim mesmo Isso mesmo Parabéns Mas tem umas caixas aí, né? Tem caixa aí Você pode pegar e jogar ali, né? É só não pular na TNT, por favor Isso Sacou Aê Boa, garoto O alvo cai Se bem que tem algumas dessas caixas dos alvos Que você consegue chupar com o do sugador O que que foi? Nada Pode falar, hein? Você consegue chupar com a sua arma de chupar, entendeu? Inclusive, depois desse Depois dessa Dessa história desse jogo Faz todo sentido o motivo de você ficar com o Aku Aku Quando você tá com o Dingo e não com o Uka Uka Primeiro porque o Uka Uka supostamente morreu Segundo porque o Dingo tá aposentado É, e ele não é do mal, tá ligado? Então ele tem direito a ter a máscara do Aku Aku Ele é o Dingo E só Achei que tinha alguma coisa ali atrás Tu viajando Não, é nesse trecho aí Tá perto Porque eu lembro que começava as esteiras Essa música é mal bonita A música é muito engraçada Ali, ó Tá vendo? Ali na direita Ali, ó Tem uma parede Tem caixa ali? Não Atrás Atrás do Azinto não tem Mas ali, ó Você quebra essa parede Tem caixa ali Ah, é? Uhum Estoura aí à direita pra você ver Agora vai Nem ferrando, brother Vai com calma aí, viu? Ó, e as caixas ali, ó E isso também Caraca, velho Era melhor ter pulado Nossa, velho Acho que é essa que você perdeu Quando você jogou a primeira vez Provável Calma Easy Passinho do Dingo Passinho do Komodo É isso aí Já pensou, mano? Você vai planar por cima do bagulho Aí você cai exatamente na Nitro Na hora que ela pula Vê que bosta É que você vê que os caras Atiraram também uma coisa Que tinha no Wrath of Cortex Que me irritava Que é o fato de você Quebrar três, quatro caixas Com um pulo só Tá ligado? Aí você não consegue Quebrar várias com um pulo só Você tem que quebrar uma de cada vez Hum, peraí Tá, já sei o que tem que fazer Tem que pegar o do morceguinho Aqui, né? Não, você pode jogar o barril também Dá pra jogar lá também Ah, mas eu prefiro não arriscar muito Peraí Tentar pegar Tem que acertar com a TNT Ver se tu consegue Tem que ser com a TNT Não, eu fiz com o barril Assim? Assim? Assim! Asa! Você tá ligado que você vai ter que voltar Ali na direita, né? Eu sei E sem máscara Pegar as roupas na direita ali, velho Peraí, deixa eu pegar esse primeiro, vai Mas é um animal mesmo O animal é esse aqui, ó Não é possível, velho Mano Você viu que eu olhei diretamente pro alvo, né? Agora você olhou diretamente pro alvo Tá vendo? Agora eu olhei diretamente pro alvo Tá vendo? 99 mil Tá vendo? Eu me olho, eu te olho Achei que você falou Eu me erro Eu me erro, eu te olho Não, eu me erro, eu te erro Não, eu me rio, eu te erro Se fosse fácil, eu ia ser rápido Todo mundo se errava É melhor daqui É mais fácil daqui Não! Ele fica Ele fica paradinho Ok, fiz uma estratégia Ah, chupa tudo isso aí, velho Eu falei pra chupar tudo Ele vai lá e põe pra... Eu não quero chupar tudo, pô, mano Não, você tem que chupar Se o cara acha tudo, mano Eu não quero chupar Eu não tenho que chupar Não, eu não quero chupar Eu não tenho que chupar nada, velho Ai, meu Deus Essa parte da puta que pariu Vai ser... Não põe o forão de contexto Que a gente tá falando Tá, pelo amor de Deus É... CBB fora de contexto Opa, vou sugar Meu Deus, me livre Aqui eu chupo Aqui é bom chupar Você não tá ajudando Falando isso Beleza Será que... Será que... Nossa, olha Já tamo com mais da metade das caixas É, as caixas que você provavelmente deve ter perdido eram aquelas Nossa Agora se você, tipo, ir de boa, mano Você não vai perder caixa nenhuma, não Mas tá certo Arminha voando Bastardo Não Faz arminha voando de novo Não Não, faz aí Abaixa, velho Nossa, isso foi horrível, cara Isso foi legal demais, cara Legal seu cu, velho Tentar fazer ele atirar Ah, também Você arrisca muito fazendo isso aí, velho Ah, eu sei, mas é É, eu não posso girar nele Eu tinha que ter pulado na cabeça dele Mas tudo bem Eu ainda posso Você pode girar Nossa Quebra as nitro ali na direita E agora acerta a caixa de TNT E agora acerta a caixa de TNT Mais fácil assim Eu não quero ficar chupando, velho Você tá ligado com essa parte Tá ferrada, né Você vai só ter coisa fora de contexto Peraí Você vai matar todos Ah não, não dá Peraí É que você pode passar direto, tá? Só pra te falar, viu Vai, pode passar, passe, passe, passe Uai Tá, não tem caixa aqui não, né O Dingo fica O Dingo fica O Dingo fica Eu sou o Dingo Eu quero comer Aliás, imagina o super longo desse lugar aí, velho É, então É por isso que é pântano do mosquito Ah não, dá pra sugar Olha as caixas aí, Ana Um pouco mais pra frente Esquerda Aí, chupou tudo Não, peço na cara Engraçado como você vê a melhor fase do jogo E agora você vê um puta pântano do mosquito Tá ligado? Um puta pântano feio Mudar radicalmente o cenário É engraçado que, tipo, desse mundo A única fase bonita Eu não vi, cara Eu juro que eu não vi, bro É engraçado que aí A única fase bonitinha, tipo Não que essa não seja bonita, obviamente Mas fase linda, tipo De cidade e tal É a primeira É Mas o resto é tudo aí, mano Chega os mechitingão É tudo no pântano do mosquito Pântano do mosquito Olha os crocodilos ali embaixo Não dá pra pegar daqui, não? Dá, dá sim Lógico que dá Dá aqui? Volta ali que dá Lógico que dá Um pouco mais Ah, moleque Quem disse que não dá? Estratégia 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 Tá, agora você tem que ir na direitinha Cuidado com esse cara aí Caralho, mate Pelo menos não vai precisar atirar ali, não Ó, tem caixa Eu vou atirar ali na direita ali, ó É, vou atirar ali porque Pera Dingo, faz um favor Obrigado, Dingo Obrigado Eu não vou nem comentar nada Bora atirar ali Isso, Dingo Ah, isso é uma batedeira de bolo gigante Eu acho que era, na real Tem mais coisa aqui, não? Não, não tem não Ah, tá quase tudo pronto Caralho, isso é uma batedeira, velho Mas pra bater o que isso aí, velho? Um bolo gigante, talvez? Uuuh Oh, bolo de mosquito, velho Bolo de mosquito Você nunca comeu bolo de mosquito? Bolo de mosquito, velho Bolo de mosquito Deve ser uma maravilha Só vai devagar, tá? Entendi Peraí, peraí Eu queria fazer ele dropar a TNT, na real Calma Não, tá tranquilo Ele tem que chegar É, tem que chegar bem em cima de você Pra ele jogar a TNT Ok Fazer a mesma coisa aqui, ó Ô, caralho Você tá se desesperando Pronto Ui Nossa, eu achei que ia sugar errado E ia explodir, mano, na hora Não, ia chupar, não é, não? Ai, caralho Isso, Gabs Vai embora Pera, pera Você tem que malhar na esteira, velho Nossa, eu gosto de cair pra fora aqui Pera Pua Cai pra dentro e meio, né? É, cai pra dentro, menor Cai pra dentro Nunca ouvi o termo Cai pra dentro, meu irmão Ai, caralho Pior que é, é verdade Tem que usar a TNT aí, viu? Tô tentando chupar Ai, eu chupei Agora já Boa É, agora é só fazer o outro carinha dropar ali a TNT Só tem mais essa? Ah, tem um checkpoint Então ainda tem um pouquinho de fase pela frente, né? Ah, mas você tá no finalzinho Uai Tenta jogar o morcego Ah, acho que não Ou não, tem como Não, acho que não Hum, eu achei que dava É, dá pra fazer isso no morcego, se você quiser Tem no zóio da goiaba E o Dingo, ele parece que ele tá maior aqui também Não sei, eu tô com a impressão que ele tá muito grande Ah, pra fazer ele não Não, não tem Ah, não, velho Ih Pera aí Mano, esses caras Eles são camper Olha essas porra, velho Ah, tem parede visível aqui, então Não é que tem parede visível É que eu acho que o tiro não chega ali mesmo Tem mais dois aí, tá? Boa, pronto Nossa Xê, 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 xê Tá, tá, tranquilo Agora é só estourar tudo ali e gg Só que estoura o porto Ah, não, tem um barril de TNT Tem, tem um barril de TNT Ok É, eu já peguei tudo É, eu não ia falar pra fazer isso necessariamente Por que, velho? É até mais satisfatório Não, não é legal chupar Não Falta mais quatro aqui E uma TNT aqui Certinho, deu certinho Deu? As duas caixas ali, Gabs, caralho Ah, é? Nossa, cara É um mosquê, velho É um animal mesmo Você não viu essas caixas Você tem que abrir o portão, tá? Eu já ia dar uma rabada no portão Eu ia estourar essa TNT junto Não, você tem que estourar com isso daí, velho Gostam de um Pra bem passada Ah, peguei todas GG Só tive as três mortes Só tive as três mortes Mas deu pra pegar todas Pelo menos Não, mas você tem Um patinho de borracha Ai, carnaval GG Beleza Então, esse foi o Dingle da Massa A única fase dele do jogo inteiro Mentira Ele tem mais fase Eu ia ficar triste se fosse o único Eu também, pra caralho Mas ele tem bastante fase Fiquem tranquilos Ai É, ele foi chupado pra outra dimensão Por que que tudo tem que ser chupado? Você começou com chupado Eu não tenho culpa Se a arma de ser uma fruta É assim Pô, mano Eu tô com saudade das fitas Eu juro que eu achei que você ia falar Que você tava com saudade de chupar, velho Nossa, velho Quer fazer uma fita? Eu quero Ah, liberou outra fase do Dingão Ali atrás Lá atrás Linha do tempo do Dingão É desbloqueada Ajude o Dingão A encontrar o caminho A encontrar o caminho para casa Ele pode até se encontrar Com o Crash Coco Pelo caminho Então, o que Eu vou deixar você escolher Você quer fita de flashback Ou você quer a fase do Dingão? Fita, 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 fita Carai, não teve nem que pensar muito aqui Estudo superior do N-Brew E novo registro 30 do 5 de 96 Ah Esse do estudo superior Essa fita é troll, hein Toca até a música da Snow Go Se não me engano Nessa fita Puta que pariu Essa eu acho que a gente tinha feito também Não tinha? A gente fez até essas duas Que você liberou, acho Depois aí acho que não teve mais não Vixe Nossa, vai ser Nossa Você notou que tu perdeu o diálogo, né Seu animal tecido Filho de uma puta Caralho Pois é, uma coisa Não, meu nome é Jean Wyllys Eu vou dar rasteiro na Nitro Uma coisa Uma coisa que a galera Destacou, inclusive Se você morre Corta o diálogo E você não consegue ver Se estando festando com dois Ou isso Acompaia metil Sou eu Dr. Nitros Brio Seu futuro mestre Do nada Ué AAAAAAA Olha a música Olha a música Essa é pra mim a música mais troll do Crash 2 É, Code Heart É, Code Heart Crash Calma, relax Calma, relax Relax Nossa, véi Eu não faço isso Com a minha sanidade mental Como é que eu destruo aquela caixa de pulo aqui embaixo? Dá um pulo, gira no ar E tem que calcular o tempo que o giro para Pra você destruir isso aí Assim? Isso, garoto Eu não sei nem como eu fiz isso Mas enfim, eu fiz Mas o que importa, né? Você sabe Vai embora, vai embora Vai embora Não, vai destruir com a Nitro A Nitro destrói Mano, esse cenário é lindo demais Mas olha isso, o castelão do Cortex ali É, é muito da hora, velho Pode girar, pode girar Aciona a TNT, tá? Nossa, você vai esperar Pula aí Pula bem alto, vê se não tem carro Não, tem não Relax Não tem? Então aciona a TNT depois, tá? Ah, é porque depois não ativa, é verdade É porque depois não tem como Olha agora que satisfatório Isso mesmo Olha, o contador voou, velho Ah, acho que essa fase não é tão difícil Eu tô me lembrando bem, tá ligado? Você está Realizando o teu experimento? Está fora daqui Não conta o nosso plano Ah, meu Deus Você vê que aí atrás o Bril já tinha plano de virar casaca, tá ligado? É da hora isso É, bem virar casaca É, bem virar de fazer o quê? Pura, pura Pura Vai devagar agora Não, se é capaz de você passar de primeira, velho Tô nem zoando não E você se ferrou muito nessa fita flashback É verdade, isso eu lembro Tá, peraí Ahn, tá Só Aí você pode acionar É, eu achei melhor ter ido direto pra direita Não, porque eu ia ter que acionar essa aqui, velho Peraí, peraí Deixa o tempo até estourar, né? Sem pressa É, porque Peraí Ah, moleque Que filha da puta, velho Peraí, você tava torcendo pra eu me foder? Vai ser foder você? Nossa Olha, eu já ia recetar a fase, pô Ainda bem que eu decidi olhar Porque eu achei muito esquisito, velho Que droga Os caras muito facilão Eu acho que jogar com a skin retrô do Crash nessas fases é a melhor decisão ever, tá ligado? É, faz sentido, já que é na época do Crash 1 Um pouco antes, na verdade É, um pouquinho antes do Crash 1, velho É muito satisfatório, cara Eu tô curioso pra ver as fitas da copa Porque a gente não jogou elas nas lives Não mesmo O que que teve dia 30 do 5 de 96? Não é o lançamento, não, do Crash, né? Calma aí Crash 1 Não, é em junho Acho que foi em junho o lançamento do Crash Mas mês 5 é o que, carai? Maio Burro do carai E maiou o que, filha da puta? É maio, é o meu mês de aniversário, burro É, me, 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 me Desgraça Peraí, que música ele tá tocando? É da Toxic Ah, a música do Blusão Não, não, foi lançado No... Em setembro É, isso aí também Foi lançado em setembro? Foi em setembro Nossa, véi Peraí, calma que vai dar bola Oi, a Toxic não era uma das suas faces favoritas, não? A Toxic? É É, porque era fácil Nossa Eu sei onde que era fácil, mas ok Ahahahah 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 o que? Ahahahah o que o desgraça ali? O melhor não acontece Ahahahah Pegar minha espalha Ahahahah Não Ou se prefere Ué Vai Oh devagar 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 Tem que dar dois pulos rápido Opa Acho que estou criando um laço afetivo com a acopanha Um laço paternal que... Ué Eu atestei um mundo errado O que? Fazer isso aqui? É fácil, não tem problema. Não, eu fazia do outro jeito, usava a primeira caixa de pulo ali pra pegar essa vida. Eu faço do jeito mais hardcore, mais radical. Será que tem alguma música do... Nossa Senhora. Calma, tá safe. Será que tem alguma música do 3 aí, mano? Tem que dar um pulinho mais alto aí, tá? Assim? Uma vez só, tá? Ah, tudo bem. Eu acho que esse bônus eu não cheguei a jogar não, hein, Puma? Será que não? Eu acho que esse foi o último. Ou se não foi, esse foi o anterior lá. Não, foi o anterior. Esse eu tenho quase certeza que eu não cheguei a jogar. Gabi, não, vó, 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 vó. Uma fruta, bicho do caralho. É mais legal assim, ó. Cê vai e volta aqui, ó. É, aí cê estona nitro e eu vou rir pra caceta. Não, pode rir, seu trouxa. Só torce pra eu me fuder mesmo, eu vou rir mesmo. Cê fez isso comigo nos outros detonados. É lógico, porque é legal quando cê tá se fudendo. Quando eu tô me fudendo, não é legal. É, é legal assim pra cê ficar puto da race, quebra as coisas. Só pra garantir, né? Ah, tapado. Só pra garantir. O maior problema aí é você segurar a vontade de apertar, segurar o X, né? Pra cê dar um pulo ao lado. Achei que cê falava segurar a vontade de cagar. Caralho! Caralho! Eu peguei a zumba na lateral da caixa, cê viu? Que doideira. Tipo, ó. Olha ali, que bonito ali, ó. O que é o castelo? Nossa. Isso! Pera aí, ó. Tem que ser bem no centrinho, ó. Yeee! Uhuuu! É muito bom isso, véi. Ah, é só... É só seguir, só. Eu deveria ter feito isso? Pula. Sim, eu acho que fez, sério. Quase caí na lateralzinha do buraco, cê viu? Agora, nossa, essa parte, essa parte é muito escrota. É muito escrota. Pera aí. Cê tem que... Não pode dar pulo... Não, cê tem que dar pulo... Não, Gabs! Cê tá fazendo! Não, Gabs! Volta! Não, o quê, Puma? Azito, não estoura aquilo ali não, fera! Claro que estoura, tá tudo grudado! Beleza, se não estourar eu vou rir pra cacete. Puma, só tem uma caixa ali em cada nito. Cê acha que não vai estourar? Cê tá louco, viu? É, aquela, né? Eu fiz de um jeito que você não fez, né? Eu fiz de um jeito mais difícil. Eu sou hardcore, cê se fodeu então, seu Otácio. É, vai lá... Bora pegar a Gem Azul, bora pegar a Gem Azul. Ah, não me lembro disso daí não, véi. Nossa, quase me fodi. Não me lembro de Gem Azul nunca mais na minha vida. Não, vamo pegar a Gem Azul de novo, pô. Da hora. Pô, e os caras falando que, ai, no Crash 2 não dava pra saber que tinha Gem Azul. Eu acho que dava. Claro que dava, oxe. Era só você entrar na fase... Aí, caralho! Era só tu entrar na fase uma segunda vez e chegar até o final. Os caras falaram, ai, não, porque eu não fazia assim. Você não fazia, você não é todo mundo, animal de teta. Tipo assim, quando você chega no final, mostra lá, tipo, tem uma dica. O contador lá. O contador de caixas, só que ele mostra, tipo, sei lá, cento e poucas caixas barra zero. Ou seja, você tem que terminar com zero de caixa. É que a dica não é tão óbvia quanto nesse jogo. É, mas tem uma dica. Quer ir na fase do Mc Dingão? Escapando que não tem. Hum... Ah, eu achei que você ia se fuder mais no bagulho. Tá bom, vamos lá. A dos piratas então deixa pra depois então? Ahn, não sei. Não quer fazer os piratão lá atrás? Piratão? Não. É, porque liberou uma do Dingo lá atrás. Então, como é que eu volto ali pra trás? Ah, tá, é assim. É que eu apertei no lugar errado. Tá, cadê? É... Aí está ele. Aí está ele. Então, vamos lá. Mano, eu achei meio triste que eles não colocaram skins pro Dingo e pra Tauna nesse jogo, mano. E pro Cortex também. Eu acho que eles vão colocar num patch. Acho que eles deveriam colocar. Bom... Daria pra pegar pelo menos algumas do CTR, né? O CTR tem tanta skin desses caras aí. Mas da Tauna... Será que da Tauna seria interessante botar aquela bruxinha lá... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ó, ó, ó. Você que tá falando, eu não falei. Não, ó, ó. Eu falei, Tauna bruxinha, né? Cê tá pensando besteirinha. Cê tá pensando caquinha. Cáquinha. Eu não vou nem comentar. Bom, vamos ver a fase do Dingo. Eu honestamente não lembro muito bem dessa fase. Essa eu não joguei também, não. Deixa eu até ver onde tá a joia dessa fase. É, por favor. Algo me diz que eu não tô mais no brejo. Hahahaha! Ah, você... Você acha? Só pra constar... O quê? Ainda bem que eu tô com um guiazinho aqui. Mas peraí, eu preciso achar agora o nome dessa fase. Entendi. Você morreu pro chão, né? Morri. Mas não tinha nada ali. Exato. Obinux! Obinux! Oh, Toys for Bobby! Oh, Toys for Bobby! Vamos sair, Toys for Bobby! Pô, não tinha chão, velho. Eu achei que tinha gema ali. Eu desci pra ver se tinha gema. Tinha... Tinha chão. Ah! Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Nossa, que satisfatório isso. É porque é bem no início dessa fase aí, viu? É aí mesmo, Gabs. Tá, já até... Já tem magia, não sei. É. Ali, ó. Aí mesmo. Eu enxerguei fácil essa aqui. GGzudo. Morre, carai. Nossa! Ah, essa não era... Carai, essa aí não era tão difícil, tipo. Vou gravar os ratos ali, ó. Vem cá, vem cá, cara. Vai se matar, vai se matar. Vai se matar, vai se matar. Ok, eu estava errado. Obrigado. Não, eu realmente achei que não estourava, né? Nem trollagem, não. Não faz nem sentido não estourar. É um barril, mas tem gente que é uma caixa. Então faz sentido. O que que você fez? Nha. Sei lá, nem eu sei, na real. É, ô, tutubarão. Nha, 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 nha. Eu acho que a gente tá chegando perto do... Se minha memória não estiver falhando muito. Dá pra comer. Nossa! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que maluco voou pra cá, velho. Esse canão não dá pra acionar, não? Dá. Aciona aí. Dá pra Jonas. Ô, carai. O que mais você quer? Mas tá bem. Você está bem aí, hein? Porra, obrigado. Acabou, já. Já, é só isso. Ah lá, olha o que acontece. Acho que é aí que tem a caixa troll lá em cima, hein? É, eu acho que é nessa versão da fase. Ah lá, tá vendo? GG, viu? Tá explicado o que aconteceu. Vê aí, calma. Mata o cara primeiro. É, ali é, né? Nessa fase. Ah, mas o cara... Ah, atendi, beleza. GG, ok. Beleza, não vou discutir. Ainda bem que o cara foi super gentil e estourou ali pra gente. Cadê as caixas tem essa fase aí? 283. Caralho, é pra você ver como... Só de ser um trecho do dingão já é o tanto de caixa que tem, velho. Pra você ver, né? Bom, e pelas duas rotas de novo, né? Acho que agora vai ser... Não vai ser... É, vai ser meio trabalhoso também, mesmo assim. Vai devagar, calma. Eu sei, calma. Tá tranquilo. Agora é só voltar. Calma, é. Volta. Ok, peguei uma joiazinha de umpa. O que foi? Nada, eu pensei merda. Eu não vou mais. Calma. Meu Deus. O que você pensou agora? Eu fiquei curioso. Eu tô confiando um pouco mais no Crash. Eu tô pegando um pouco mais de confiança nele. Por isso que talvez eu esteja... Plataformando um pouco melhor. Plataformando. Tem uma caixa de fo... Não deixou nem eu falar o meu bagulho. Tinha o quê? Uma caixa de fogo ali, né? Onde você estourou. Mas agora ela foi. Eu vi a caixa de fogo. Kiko do cara aí. As pessoas perguntam por que você vira o Kiko as vezes quando você dá risada. Eu não sei por que, velho. Pera. Talvez eu acho que eu tenho feições do... Demência. Frenerico! Demência eu sempre sou facetinha. Calma aí. Eu ainda gosto de você. Aí como é que é? Me chamou de Frenerico. Me chamou de Frenerico. Aaaaaaa, gente. Pula em cima desse barril aí. Gira nele nesse barril. Ah, bem mais prático assim, porra. Só que tem caixa atrás se esqueceu, tá? É, eu ia pegar o Check Point, mas é melhor eu... Pegar as caixas primeiro, porque se eu morrer eu não vou dar a Rage embora e perder caixa agora. Ah, as caixas tão aí, ó. Essas duas ae pegando fogo. Tem Grind aqui? Tem. Puta, achei que já tinha passado essa nossa. Se não me engano, tem. Opa, olha o bonus aqui Primeiramente tem o bonus Não, acho que não tem mais grind, acabou o grind Ah não, tu passou, é O grind era antes do jingle ali Pera Por que, velho? Olha essas músicas Era isso, é? Não faço ideia, sei que é engraçado O que? Iiii Não, tá safe, é isso mesmo Ai meu Deus É isso mesmo, Gabs Pera aí, não era nessa aqui que tinha aquele pulo Maldito que eu... Ah, você pode pular aqui Não lembrava disso Ó, você não cai Gabs, eu acho que você tem que... Sucesso, sucesso, sucesso Hum... É, eu acho... Será que é aí, velho? Tá, agora eu tô... Mas você tinha que fazer... Eu lembro que eu peguei a máscara pra tancar esse bônus Mas acho que eu sei o que tem que fazer Acho que não é tão difícil não Ó, vamos ver se minha lógica vai estar correta Não vou passar duas horas aqui não de novo Tá, eu espero que esteja Tá, só... Só esse aqui já dava É só quebrar uma caixa Se... E se você ir no topo da TNT não dá pra ir no topo? De cara não, mas se eu quebrar uma caixa dá Entendeu? Hum... Então é isso, basicamente Aí depois eu carrego o pulo Mas tem que ser bem rápido Quero ver como isso vai fazer pra voltar depois, velho Calma, mas tem que acertar o pulo, esse é o problema Esse bônus é troll Ah, só esse? Quem dera se fosse só esse? Vamos de novo Esse crush é girando, velho Aeeeee Agora vai... Ah não Ah não Melhor morte até agora GG, velho Isso foi mentira Não, mentira Eu não sei Teve morte muito boa já nesse detonado O Gabi Melhor que o Gabi Aeee Peraí Você reparou uma coisa? Michael Entendeu? Era isso que eu ia falar Precisa acionar embaixo e deixar estourar, entendeu? É porque ficou uma TNT em cima Aciona essa aí Ó Entendi Entendi Ó Ok Gabi, espera aí Se isso não der certo Você pode fazer rasteira giro e dar dois pulos duplo Ali Rasteira giro e dois pulos duplo? Mas... Porque o rasteira giro ele vai um pouquinho mais longe do que a rasteira normal, tá ligado? Entendi Pra fora dos ambientes Por que que as vezes... Eu vou perder o sério O melhor foi o Gabi O melhor foi o Gabi O melhor foi o Gabi Aeee Dois segundos depois We quatro We quatro What the hell O melhor foi muito bom Tá Eu já peguei mesmo Fortnite C allegedly Não Ai Ne' Essa vai trocar depois Ali, ó Isso vai trocar Puta Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra eu voltar Eu quero ver como eu vou voltar Não, mentira, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tô fazendo, velho Eu quero ver como eu vou voltar Eu esqueci da caixa Ai, não O que aconteceu? Vai tomar doce, eu vou quebrar essa porra Agora só de raiva que eu não quero mais Ah, tá, tá, já entendi O pulo ele dá a altura certinha do rolê, tá ligado ali O pulo, satanás de monóculo Filho do satanás do caralho Peraí Acho que melhor é essa caixa rolando, velho Muito bom E tem essas aqui É, e tem essas Calma que isso aí é meio... Nossa senhora, nem sei... Eu me teletransportei pra cima, você percebeu, né? Ah Gabs, agora a grande dúvida Rasteira giro, não dá pra dar dois pulos não, velho Dá sim Rasteira giro, depois eu aperto o X como não dá, velho Mas acho que pode ser de outro jeito que você tem que fazer, velho Eu acho que você tem que deixar uma TNT aí, velho Não tem como deixar a TNT aqui, pô Eu acho que... eu acho que tem como sim, hein? Eu acho que tem, hein? Eu acho que esse é o jeito mesmo, velho Mas como você vai voltar, fera? Ah, do mesmo jeito que eu quase voltei Ah, é, rapaz, vai dar certo Vai, pô Você não confia? Você tem que confiar, velho Ah, isso pra mim já tá... Ah, tá, entendi, entendi, tá Filho da puta! Cara, eu sempre esqueço dessa buça Beleza, gente, um episódio inteiro no bônus, beleza? É isso que vocês queriam A gente conseguiu pra vocês aí Gabs, tenta ir na... Ah, eu te acho que asa Não dá pra ir direto na do topo, puma Não alcança Caralho, essas pessoas que não confiam Nesse cacete de uma fruta, caralho Não dá, cara Não tem altura Tô falando Poxa, que tem, mano Dez centímetros aí, mano Porra Como você fez nessa fase? Eu não joguei essa fase Ah, tá Aí, ó A ideia é fazer isso que eu fiz, entendeu? Sim, não Mas foi o que eu falei pra você fazer Não, mas isso aqui pra... Pra... Tô falando pra voltar Não pra... Pra ir Não, falei pra voltar Não pra ir Ó, vamos lá Respira Mano, você vai ter que deixar uma TNT, velho É, esse não é o jeito certo, cara Não é possível Porque não tem como você não passar ali, velho Tenta cair na de cima Nossa Eu tenho uma ideia Estoura essa caixa E faz a caixa de cima pular E aí Em cima dela Você pula uma TNT de cima ali Vê se dá Peraí Já entendi o que você quer dizer Não dá Não alcança Então Tenta Quando você pular nas primeiras TNT Segura o X E dá um pulo duplo Pulo duplo? Um pouquinho mais alto Não Você pula na TNT E segura o X Aí depois você aperta X de novo Pra dar um pulo duplo Não vai, mano Não vai, cara Ah, mas estoura tudo também Mas eu acho Mas eu acho que eu podia chegar sem dar rasteira, hein Peraí, deixa eu ver É, gente Chegou no primeiro impasse do bagulho, velho E aqui no detonado Nós vai mostrar na raça mesmo E foda-se Não, eu quero ver como o cara faz esse bônus aí Eu acho que é do jeito que a gente tá fazendo Será, mano? Faz certeza Eu lembro que eu desisti Eu acho que eu desisti desse bônus lá na primeira vez que eu joguei e tal Mas agora não tem como desistir, né? É, agora não tem como Eu tô vendo aqui um guiazinho aqui pra ver como é que tem algum... Não, é o cara tá fazendo do mesmo jeito que você tá fazendo Ah, ele quebrou isso aqui... Foda-se Foda a volta dessa porra Pera É não, é isso aí mesmo É Mas esse é o problema, né? Acertar o timing daquela caixa pulante Você tem que acertar o timing É isso mesmo, Gabs Não tem jeito, não É esse jeito mesmo Cara, que bônus maldito, velho Você tem que acertar o timing dessa caixa pulante do final Mas em que hora que eu pulo? Porque eu não entendi o timing dela Que hora que eu tenho que pular pro lado, velho? Deixa eu ver aqui Quando ela estiver descendo Quando ela estiver descendo? Quando ela estiver descendo, você pula Porque aí é o tempo dela... Antes ela completar a descida, tá? Ela começou a descer, você pula Pera aí Quando ela começar a descer? É, dá um... Quando ela começou a descer, dá uns dois... Um segundo, dois Aí você pula, entendeu? Pera aí Tá, acho que eu já entendi Um, dois É, não era isso, mas deu certo Ok Ah, pera, pera, pera Calma, calma É só quebrar aquela caixa Pronto, GG Aí você erra a barrigada, já pensou, velho? Nossa, eu ia chorar no banho, velho No... Eu ia chorar muito no banho Pronto, tá feito Caralho, seu amigo Dá bem Que não conta a morte no bônus Dá bem mesmo, viu? Pelo menos tem aquaco aí, tá? É, eu poderia até ter usado o aquaco pra abusar um pouco, mas não ia ajudar muito É, ia ajudar Não, é melhor... Não, mas é melhor você guardar ele Ah, não ia ajudar a empurrar nenhuma ali, velho Claro que ia A caixa não ia me matar, esmagado Mas você podia cair num buraco Tem coisa ali no baú? Não, né? Não, você já pegou a gema da fase Mas se você quiser ir ver, tem coisa Mas eu acredito que não tem, não É, vai que, né? Sabe o que é engraçado, mano? O que? Pelo menos você passou a parte de grind Você não vai ter que fazer ela É, a parte que eu esqueci caixa na outra parte do detonado Foi a parte de grind, velho A parte safada Bom, aí é só tu ir com calma Quebrar as caixas de fogo aí Se elas recuperarem, eu agradeço, né? Nossa, eu achei que elas deram o cu Nossa, ainda bem que eu volto antes da máscara E o bônus já tá feito Ah, vai fazer o bônus de novo lá, velho? Vou, vou fazer o seu cu Será que eu vou ter que fazer de novo esse bônus de merda, né? Pra relíquia perfeita? Ué, não tem relíquia perfeita nas fases dos companheiros? Lógico que tem Então, vou ter que fazer de novo esse bônus depois de qualquer maneira O bom é que agora eu aprendi essa merda Pelo menos você pode pensar que no bônus você pode perder vida pra caralho, né? Você não precisa se preocupar com isso Calma, Gabs Calma, para de pular, seu de mentira Calma, eu tô calmo, oxe Não tá, calma Você tá falando que é um doido varrido? Que eu sou um doido varrido Mendigo da Sé do caralho Mendigo da Sé não Da Augusta pode, da Sé não Gusta é só pro tiranha Por isso que eu tô lá Por isso que eu tô lá Ó um pouquinho aí, ó Pera, tá O timing dessa aqui já tá certinho Falou bem, tava certinho Eu não vou falar mais nada, velho Oxe Que? Aqui você não tinha pulado em cima da caixa, não Ah, mas eu pulei, mas eu pulei, mas eu pulei Não, Gabs, eu acho que você tem que voltar com ela de novo Vou voltar e beijar o seu cu, pode ser? Que risco, velho Ó, por que agora o timing das caixas tá certo e dos inimigos também, tá ligado? Eu peguei um timing ruim, velho O RNG não ajudou, não RGV Ah, vai tomar no cu é sempre essa caixa de bosta O RNG é foguinho Eu vou falar onde tá o foguinho, pô Vou falar onde tá o foguinho aqui pra você É foguinho aí, ó É tipo voca no vale, tá ligado? O 3D Blast lá fazendo Não me lembro Já dá vontade de chorar Só porque a música é linda, velho É Vamos ver se pelo menos se eu dou as caixas eu consigo pegar, velho Acredito que consigo Pô, mano Ah Cê sabe a minha fama com o Unbox Missing, né? Por que tu não fala isso? Mas eu tô te dando apoio, velho Porra, cê não quer que eu tenha apoio? Quer que eu fale que cê vai se fuder? Quero Ah, pô, cê vai morrer, então Nossa, quase fui Pera Ih, ó Olha ali na esquerda, ali a sacanagem Já tô até vendo essa bosta Ah, não, mas bem que não é difícil, não Cê tem que tentar pular na... É só quebrar as caixas com o giro Quantas loucas cê tem? Ih Pera aí Ah, não, mas dá, eu acho Não, dá sim Tem lá no final Tem um moncho lá As velas aqui em cima Velas no copinho Bonitinho isso, né? É, uma boa iluminação, velho Retro, legal Cê se sente no pirata do caribe Isso não necessariamente é retrô Mas ok Cê se foda também Ai, deu Tá vendo só? Pelo menos isso Não, depois, né caralho Vai fazer agora, filha da puta As pessoas se divertem com coisas tão simbórias hoje em dia Meu Deus do céu, velho Bom, acho que é isso, velho Acho que é isso Eu já me fudi muito pra um vídeo só, velho É sempre assim Mas não dá tempo de fazer mais uma fase? Não, é 50 minutos do Gab só tomando no cu Só tomando no cu e só Não dá pra refazer o bônus? Não Não dá pra refazer o bônus? Vai fazer o supine de tênis O que você acha? Mais Air Jordan Ah, é Bom Então acho que é isso, né, galera? A gente se vê na próxima parte Na fase passando por você Ô, Gab Olha o que tá ali na esquerda Ai, nem me... É o parque do McJingão É, a próxima parte Vai ter... Vocês vão conhecer o McJingão Pra quem não conhece, tá? Galera, é isso A gente vai se despedindo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se vocês curtiram Se inscreva Que a gente traz tudo mais um pouco Sobre Crash Bandicoot Tem visual novo, né? Tem, ó Da Coco ali, ó É carnavalesca, né? Caralho É bonitinha Não, do Crash tu não pegou, infelizmente É, vou pegar depois Mas enfim Então é isso aí É, porque você morreu Mais três vezes naquela fase Que você gosta É, porque eu sou um idiota, né? Mas é isso, galera Então, boa noite pra vocês A gente se vê na próxima parte Falou, até mais E... Tchau 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 Tchau